Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com o meu Color Crush de novo e eu vou planejar a última semana de julho e eu resolvi usar esse kit aqui de cactos, que é o kit que mais vende na loja, parece que todo mundo ama cactos, incluindo eu mesma. Eu tenho um plano de fazer um novo kit de cactos mais completo, que esse aqui é bem pequenininho, fazer um maiorzão, pra dar pra completar uma semana em um planner que não seja pro tamanho personal, uma 5 ou até maior. Então, vamos lá. A semana que eu vou fazer é a semana do dia 25 de julho até o dia 31 de julho, que é domingo. Bom, eu vou tirar as folhinhas daqui do planner, pra ficar mais fácil de planejar. E antes de começar, só pra falar que esse kit aqui tem na loja pro tamanho do planner da Erin Condren e também tem pro Happy Planner, que é o que eu tô usando aqui, que ele é mais compridinho. Então, talvez eu devo, algumas partes eu devo dar uma cortadinha pra poder caber aqui. Mas agora eu vou acelerar o vídeo pra ficar mais dinâmico. Tchau. 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 aniversário e do kit de de lettering em aquarela agora também vou colocar alguns titulo zinhos aqui são headers em inglês que esse aqui é do kit de tulipa rosa mas também tem em outros kits eu tenho essas quatro cores de caneta da estabil que eu gosto de escrever bem com elas mas usualmente eu sempre escolho escrever de preto quando é mais coloridinho assim então hoje não vai ser diferente também vou escrever de preto e aí 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 basicamente vai ficar assim a minha semana se eu lembrar de mais alguma coisa se eu lembrar de mais alguma coisa com o tempo eu vou acrescentando mas pelo menos já está planejado já me ajuda bastante para eu não poder não perder meu tempo espero que vocês tenham gostado e até a próxima tchau 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 tchau